Um jovem foi baleado durante uma ação da Polícia Militar no bairro Salatiel, isso em Caratinga. Ele estava com outro jovem e os dois foram perseguidos depois de serem denunciados por uma ameaça. Quem vai contar esse caso é o repórter Lucas Alves, que está comigo ao vivo aqui. Boa tarde pra você, Lucas. E Niko, boa tarde pra você, pra quem nos acompanha. Tudo começou com ameaças, como você já adiantou. E olha, teve um desfecho bem grande e eu vou contar pra você e pra quem nos acompanha. Bom, um motorista de um caminhão estava manobrando na frente da empresa em que trabalhava o veículo quando foi surpreendido por dois indivíduos que estavam em uma motocicleta. Esses indivíduos na motocicleta ameaçaram esse caminhoneiro que estava fazendo a manobra ali. Segundo as informações do boletim de ocorrência, não tinha uma razão. A única razão identificada foi que ele estava parando metade do trânsito da rua. Mas é algo meio óbvio, Niko, a gente pode citar, de que quando alguém vai fazer uma manobra com o caminhão ou, sobretudo, com qualquer veículo, mas o caminhão ainda é um veículo maior, esta rua fica, sim, parcialmente interditada até o momento do término da manobra. Mas os indivíduos que estavam na motocicleta ameaçaram, dando a este um motivo para o cara que dirigia ali o caminhão. Eles pediram ali a ele que tirasse o caminhão e também retiraram ali uma arma para poder pesar ainda mais a ameaça. Os homens, depois da ameaça, fugiram do local e a polícia foi acionada. Afinal de contas, eles estavam, segundo descrição do motorista do caminhão, eles estavam armados. Foi realizado pela polícia um rastreamento pelo bairro Salatiel, onde eles foram encontrados na proximidade do ocorrido do fato. A polícia conseguiu ali pegar, prender o homem de 24 anos, um dos homens que estavam na motocicleta, já o outro de 21 anos, ele conseguiu fugir. A polícia ali, com a fuga, teve que desencadear uma perseguição policial, né? Ele foi perseguido pelas ruas da cidade e depois foi capturado. Mas foi da seguinte forma, a polícia conseguiu ver, no momento que ele estava ali fugindo, que ele direcionava a mão até a cintura. E para uma pessoa que está em perseguição, a polícia entendeu que isso seria uma ameaça, que ele poderia estar pegando uma arma na cintura. E por isso a polícia efetuou um disparo apenas contra este indivíduo de 21 anos, este suspeito das ameaças. Olha só como desencadeou tudo o que começou lá na ameaça, né, Nico? Então, ele desencadeou ali o fato de ele ter sido recebido com um tiro, que foi o que conseguiu parar a vítima, aliás, o suspeito, que estava em perseguição policial. Ele foi capturado pelos policiais ali e também foi identificado que ele estava com um colete à prova de balas. Olha, como desfecho de toda esta notícia. Ele estava com um colete à prova de balas, a polícia não sabe identificar de onde veio esse colete. Essa interpretação da ação dele de levar a mão até a cintura, segundo o suspeito, ele só ia arrumar o celular dentro do bolso, porque, segundo ele, o celular estava caindo. Daí, ele conseguiu ser capturado pelos policiais. A gente consegue ver numa foto, na mesa de provas da polícia, o colete, uma quantia em dinheiro e também uma pedra, uma substância ali, semelhante à craque identificada no boletim de ocorrência. Bom, este indivíduo que foi baleado, ele não corre o risco de perder a vida. Foi levado para o hospital Nossa Senhora Auxiliadora na cidade. O autor lesionado relatou que ele só ia movimentar mesmo o celular no bolso. E com ele, não foi encontrado o revólver, que a gente não consegue ver, inclusive, ali, dos materiais apreendidos. Porque a polícia agora continua no rastreamento para tentar identificar aonde que está este revólver indicado pelo motorista, que foi utilizado na ameaça também. Bom, e por fim, os homens presos, eles têm envolvimento, segundo a polícia, com crimes de furto, além de serem suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas na cidade. Este foi todo o desfecho da notícia, que começa tudo com uma ameaça, mas que resultou nessa perseguição policial, identificando estes dois suspeitos que foram presos pela polícia da cidade. E eu volto com você aí no estúdio, Nico. É, é nessa aí que a gente vai falar, Lucas. Estudar é um filme, né? É, estudar é um filme. É, pôs a mão na cintura pra quê? Ah, meu celular tava... Que horas que o celular dele tava caindo, hein? Na hora que via a polícia, celular maldito, hein, rapaz? Celular não ficou quieto na cintura dele, quietinho no bolso, né? Foi mexer, você tá com colete à prova de bala, já é um negócio complicado. Eu não sei você de casa, você tá acostumado a ver pessoa parrua fora com colete à prova de bala? A gente pode comprar pra ficar usando esse tipo no dia a dia? Deveria poder, né? É do jeito que tá na nossa sociedade, mas não. Tá com colete à prova de bala, tá se defendendo de alguma coisa. A polícia vai saber que trem errado é esse aí, rapaz, que não tá certo. Final das contas, meu Deus. Obrigado, viu, Lucas? Depois você volta aqui. Você ia falar, Lucas? Fala, filho. Eu quero completar que, segundo a informação ali no boletim de ocorrência, esse colete à prova de balas que o suspeito utilizava, segundo ele, é porque ele está sofrendo ameaças de desafetos. Ele não deu o motivo, mas estava... Disse a polícia que estava utilizando aquele colete à prova de balas porque temia perder a vida por causa de ameaças que ele estava sofrendo em uma outra ocasião. É, contar onde é que ele arrumou esse colete agora que vai ser o negócio, né? Meu Deus do céu. Ô, Lucas! Obrigado, meu filho. Depois você volta aqui. Lucas Alves, vem comigo aqui. E aí E aí